Muita coisa boa vindo por aí. Eu estava ali pensando, né? A Ana Paula está ali do louvor ao Henrique. Eu falei assim, gente, eu queria pegar vocês e levar para a minha casa para eu fazer um momento a sócio com vocês tocando, porque, assim, é alto nível a turma. Parabéns aí, pessoal do louvor, vocês superam a cada dia. Vamos aplaudir a vida deles, honrando a Deus aí. Seu trabalho, Ivana está ali, faz parte do louvor também. Tem Kaique, Lucas ali atrás. Pessoal que sempre está na Central Music aí, honrando a gente, trazendo com excelência mesmo. Obrigado, viu, de coração. Um dia eu queria ser todos na minha célula. Não posso, né? Mas só para fazer um louvor, assim, bem top. Mas graças a Deus, tem muita gente boa na minha célula. Gustavo, a guitarra aqui, ela da célula. Tem Micael também, estava lá na minha célula. Cheio de gente boa, mas a gente sempre quer o melhor. Vocês são animados, gente, para o ano de 2023? Como que começou o seu ano aí? É impossível a gente não falar disso, né? Viramos o ano, um ano assim... Eu vou falar da minha perspectiva, tá? Cheio de chuva, goteira lá em casa, infiltração. Semana passada eu compartilhei, né? Quase não cheguei no culto. Um caos lá em casa. Mas tirando isso, está tudo bem. Estou muito animado aí para o ano de 2023. Algumas questões, né? Alguns problemas na família. A gente passa por situações difíceis. O tempo inteiro, o tempo todo. Mas eu estou muito animado para esse ano. Com coração, com muita expectativa. Mas eu queria te perguntar, como que está o seu coração para o ano de 2023? Pensa um pouquinho aí. Como que está o seu coração? Agora, olhe um pouquinho para a sua vida, assim, pessoal. Como que está o seu coração? O que você consegue enxergar em relação às coisas que você tem feito? Às coisas que têm acontecido com você? Será que isso te traz um ânimo para o ano de 2023? Ou isso te deixa meio desesperado? É muito fácil a gente vir aqui e falar assim, nossa, estou super animado para o meu ano de 2023. Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que está no nosso coração. Com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu queria falar um pouquinho hoje, o tema pode ser estranho. Eu poderia dar o nome para essa mensagem de guarde o seu coração, mas o nome que eu escolhi para essa mensagem foi A Morte do Coração. É um nome pesado. Mas eu queria te pedir, feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Seu coração está batendo, né? Glória a Deus. É um sinal que você está vivo. Mas deixa eu te perguntar, continue de olho fechado, ouvindo o seu coração. Apesar do seu coração estar batendo, o seu coração está vivo? Seu coração está com vida? Ou seu coração está meio doente? Pode abrir seus olhos. É possível um coração estar doente? É possível um coração estar até morrendo? É possível um coração estar morto, mesmo ele batendo? Batendo. Mesmo ele com vida. Pode parecer estranho o que eu estou te falando, mas você vai entender. Nós vamos começar a ler no texto de Hebreus, capítulo 12, só dois versículos, versículo 14 e 15. Mas se você está com sua Bíblia, abra. Eu creio que você pode querer grifar, anotar algumas coisas. Vamos passar por alguns versículos. nós vamos ler Hebreus 12, 14 e 15. E lá está escrito assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos. Primeira pergunta que eu quero te falar é, você está vivendo em paz com todas as pessoas? Seu ano de 2023 começou em paz? Olha que engraçado, eu estou vivendo todo esse caos lá em casa. Eu moro de aluguel, é quinto andar, é o último andar, não é cobertura, mas é o último andar. Então, problema sério lá em casa. A ponto das duas portas emperrarem, eu tenho que chamar um chaveiro para sair de casa semana passada, por causa da infiltração que estava acontecendo, goteiro em sala, eu recebendo visita, minha célula acontece lá em casa, e está inviável receber o povo com esses problemas, tivemos que mudar de lugar. E eu com uma questão muito grave para resolver com a imobiliária e com o proprietário do apartamento. Marquei uma reunião na imobiliária, tem um ano que eu tento resolver isso e não consigo. Cheguei na imobiliária, a mulher demorou um pouquinho para me atender e na hora que ela abre a porta, ela já vira para mim e fala assim, você não veio armado e não trouxe um advogado com você não, né? Eu achei aquilo estranho, porque as conversas no WhatsApp estavam super de boas. Eu estava falando o que precisava acontecer, resolver, mas a mulher me abordou desse jeito e eu falei com ela assim, não, estou super em paz, estou aqui para a gente resolver o que precisa ser resolvido. E aquilo já me ligou um alerta, ela não falou isso à toa. Com certeza, as pessoas que vão lá receber problemas devem reagir de determinadas formas. E eu fiquei matutando nisso o dia inteiro, nós tivemos uma reunião ali, que eu acho que ela achou que seria longa, mas durou 10 minutos, no máximo 12. Quando eu liguei para a Kate, ela até assustou. E no final da reunião, ela virou para mim e falou assim, Rodrigo, eu vou passar 10 dias fora, porque meu filho vai fazer uma cirurgia e eu preciso acompanhar ele durante esses 10 dias. Não é algo muito simples. E eu virei para ela e falei assim, que Deus abençoe seu filho, me passe o nome dele, que eu vou estar em oração por ele, e quando você voltar em 10 dias, eu não vou te perguntar, contar do apartamento quando você voltar, eu quero é ter notícia do seu filho. Na mesma hora, eu vi aquela mulher com o olho cheio d'água. E ela virou para mim e falou assim, eu não esperava isso. E eu fiquei pensando, será que a gente tem conseguido viver em paz com as pessoas? Será que a gente tem conseguido viver em paz com tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Porque a questão é viver com Deus, é garantia da gente ter certas bênçãos da parte de Deus, ok, mas não é garantia de que você não vai passar por problemas e por situações difíceis nessa vida. Mas a grande questão é como você reage às situações que estão acontecendo com você. Pode ter gente que fala assim, não, Rodrigo, mas você está muito calmo por tudo o que está acontecendo na sua casa. Não, irmão, eu estou em paz. Eu quero resolver o quanto antes. Está delicada a situação lá. Mas não é por isso que eu vou chegar na imobiliária gritando, batendo na mesa. Não é desse jeito que a gente resolve as coisas. Não é dessa forma como a gente revela Deus para as pessoas. E uma decisão que eu tomei para a minha vida é eu quero viver um ano de 2023, um ano de paz. Eu quero estar em paz com as pessoas. Eu quero estar em paz com Deus. Eu quero estar em paz com o mundo, com tudo o que está ao meu redor. Isso não é você ser isento. Isso não é você ser irresponsável. Isso é você ter a plena consciência de quem Deus é. De que tudo está no controle das mãos de Deus. e a gente ter a consciência que, filhos, pensa isso quatro quando fala da paz que excede todo entendimento. Essa paz é Jesus. E quando você tem Jesus no seu coração, você tem a paz que excede todo entendimento. O que a gente precisa é entender, estar mais sensível ao Espírito Santo para a gente poder experimentar essa paz. E o texto fala, né, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ser santo é você viver de forma separada. É você viver de forma distinta. E se o 2023, você está conseguindo viver em santidade? Você está conseguindo viver de forma distinta? Desculpa se o que eu vou falar aqui agora pode te ofender de certa forma, mas eu estou muito assustado com o que eu tenho visto no Instagram, nas redes sociais. Tem coisas que têm me chocado. E o que tem me chocado não é a exposição de certas coisas que estão ali, de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem ao Senhor. O que me assusta é a reação de pessoas que temem a Deus, que conhecem ao Senhor, quando algumas publicações que a gente deveria ter repulsa, nós estamos lá curtindo e comentando. Recentemente, uma página fez um post de algo chocante, que chama Período Sabático do Casamento. Qual que é a ideia? Na pandemia, você viveu junto do seu marido, então vocês tiveram alguns desgastes e agora você tira um período sabático do seu casamento. O homem viaja para algum lugar, a mulher vai para algum lugar, vivem da forma como quer, depois se encontram novamente, continuam com o seu casamento, como se nada tivesse acontecido, e está tudo bem. E o texto que descreve essa postagem, ele fala de um casal que viveu dessa forma e após cada um viver como quis, o casamento deles melhorou quando eles voltaram. Você tem noção do absurdo que é isso? Você tem noção da desconstrução de família e de casamento que esse mundo está promovendo? Agora, sabe o que mais me assusta? Ver jovens, aqui dessa igreja, curtindo uma postagem como essa. Eu estou trazendo só um exemplo. Eu quero é que você reflita mesmo qual tem sido a sua atitude perante as coisas desse mundo. Se você está cedendo às pressões, se você quer ser bem visto pelas pessoas, ou se você realmente quer voltar o seu coração para o Senhor e agradar a Deus. Eu poderia ficar citando inúmeros exemplos, eu sei que não precisa, porque você pode fazer uma alta análise das pessoas que você segue, das publicações que você curte, dos valores de Deus que estão sendo corrompidos, e você sabe disso, mas mesmo assim, você quer ser aceito por todo mundo, e o pastor Paulo tem pregado sobre isso na série Escolhas. Cuidado com o preço que você vai pagar lá na frente. Cuidado com o cristianismo que você está vivendo. Tem um livro muito bom que chama O Cristão Ateu. É um título que choca, né? Como que você é cristão e você é ateu? Mas é um livro que eu creio que a gente deveria ler novamente. Essa igreja já leu esse livro alguns anos atrás, mas se você não leu, leia esse livro. Ele vai mexer com você. E eu sinto que a gente precisa mexer mesmo nas nossas bases, nos nossos alicerces. Por isso que a Vox Conference a gente quer voltar à origem para a gente entender como que a igreja foi estabelecida, como que a igreja avançou, qual era a postura daqueles que estavam edificando a igreja naquela época e trazer valores e princípios que precisam estar muito firmes no nosso coração. A gente filtra o mundo a partir daquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de você? É uma pergunta que as pessoas podem responder por você baseado na aparência que você tem demonstrado, mas é uma pergunta que só você pode responder verdadeiramente. O que está dentro de você? E o que está dentro de você muitas vezes vai ser revelado pelas coisas que você faz quando ninguém está te vendo. É fora da igreja, é fora da presença dos seus amigos, é fora da presença dos seus pais. Ali é que você revela quem você é de verdade. Ali é onde você está se alimentando de coisas que vão determinar muitos dos passos que você vai dar e quem sabe determinar até o seu futuro. Mateus 6, 22 e 23 diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Olha o perigo do que a gente vê das coisas que a gente consome. A gente precisa ter um cuidado. Aquilo que entra para dentro de nós vai afetar o nosso coração e vai afetar o resto da nossa vida. Eu listei cinco tipos de coisas que têm deixado o nosso coração doente e eu citei fazendo uma análise pessoal. Então, eu vou me expor aqui para vocês muito. Vou falar de lutas, de dificuldade, coisas que, graças a Deus, eu já venci, coisas que eu tenho lutado na minha vida, mas são coisas que eu decidi expor para Deus e não tem problema nenhum de expor para vocês porque eu quero ser tratado, eu quero ter como o coração limpo e puro perante do Senhor porque eu quero agradar a Deus. Primeiro, o tipo de coração que eu coloquei aqui como se fosse um coração doente é o coração endurecido pelo engano do pecado. Gente que peca e sequer reconhece que está pecando ou gente que tem pecado de forma consciente e tem ignorado a presença de Deus em sua vida. Olha o que Hebreus 3,12 fala Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. O que nós precisamos é se você está vivendo uma vida de pecado meu irmão reconheça o pecado confesse o seu pecado a Deus confesse o seu pecado para uma outra pessoa para você ser curado mas por favor não viva uma vida de pecado achando que isso não interfere na sua vida com Deus achando que isso não vai afetar o seu futuro pecado não é uma lista de regras pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus e se você quer saber o que desagrada a Deus você precisa ler a palavra de Deus ali é onde você vai aprender os princípios e valores que a gente deve andar e seguir mas deixa eu te falar não permita que o pecado vire uma lepra lepra é uma doença que você passa a nem sentir mais não permita que o pecado seja algo na sua vida que você fala assim isso não faz diferença isso eu não sinto isso não interfere no meu relacionamento com Deus eu consigo pecar e eu consigo ir para o culto e adorar a Deus da mesma forma eu consigo pecar contra Deus e a minha esposa e olhar para ela e olhar para o meu namorado e a namorada da mesma forma não se engane irmão Deus sabe de todas as coisas você está ofendendo ao Senhor com o que você está fazendo se você está com o coração doente por causa de pecados que você tem cometido saiba existe cura para o seu coração Deus quer te curar mas você precisa dar um passo em direção ao Senhor você precisa se expor para Deus apesar dele já saber do seu pecado mas você precisa falar com Deus você precisa se arrepender verdadeiramente não é ter remorso não é saber que fez errado mas é ter uma consciência de que você errou que você se arrepende e você passa a viver de uma outra forma para não continuar cometendo o mesmo pecado então esse é o primeiro tipo de doença no coração que eu coloquei vai identificando se você tem algum tipo de doença e vai anotando segundo tipo coração excessivamente crítico e quando eu coloquei esse Deus foi cruel comigo Tiago 4.6 fala assim mas ele nos concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes e eu já tive um coração muito crítico eu já fui muito orgulhoso e eu vou dar exemplo aqui próprio na igreja quando eu namorava com a Kétia eu já tenho 10 anos de casada então tem muito tempo isso mas houve um período em que eu chegava na igreja e eu criticava essa igreja desse lado de fora até o culto terminar eu reclamava que não tinha lugar para parar carro eu reclamava da forma que a recepção era feita de como as pessoas nos recebiam eu reclamava do louvor da igreja eu não entendo nada de instrumento se bobear nem as notas musicais eu sei mas eu reclamava eu falava que a menina era desafinada que o cara não sabia tocar guitarra que o cara da bateria errou a batida nem sei se é assim que fala mas eu era tão crítico mas tão crítico que eu sequer conseguia levantar na hora do louvor eu assentava mais ou menos naquele canto ali no cantinho ficava ali e o pior sabe o que que é? você contamina as pessoas do seu lado eu não queria ser crítico só pra mim Kate estava lá na maior adoração do mundo e eu ficava lá Kate olha lá o cara errou Kate está péssimo aí o pastor subia pra falar algo eu ficava assim mas será que é isso mesmo? eu acho que ele vacilou ali no que ele falou e sabe o que que acontece? eu saia e entrava aqui da mesma forma eu virei uma pessoa amarga de tão crítica que eu era e eu entendi que toda crítica é a desculpa pra falta de algo pensa nisso que eu vou te falar a crítica é uma desculpa pra falta de algo qual que era a falta que estava no meu coração? falta de uma adoração verdadeira a Deus porque eu não estava vindo na igreja pra adorar a Deus eu estava vindo pra criticar pessoas porque se você vem pra adorar a Deus não importa irmão se o louvor é afinado ou se não é e eu vou te falar uma coisa nós temos uma excelência muito grande aqui nessa igreja e Deus me quebrou o dia que eu fui numa igreja lá em Sabará uma igreja pequenininha culto de jovens era pra começar sete e meia e sete e meia eles estavam ensaiando e a menina que estava ensaiando lá no louvor no violão e no vocal de novo eu não entendo nada de louvor mas eu fiquei assim ó gente eu sabe mas lá eu tinha uma convicção que não estava legal o negócio eu falei não está bom isso daqui e de repente Deus me constrangeu de falar Rodrigo abandona esse espírito crítico seu e de repente eu sei lá eu fui cheio de espírito santo e eu falo com vocês uma das adorações mais profundas a Deus que eu já tive foi com louvor de qualidade musical ruim mas eu tive uma experiência incrível com Deus nesse dia isso foi uma chave que virou algo dentro de mim de que eu não preciso de um louvor maravilhoso pra adorar o Senhor é muito bom um louvor extremamente excelente é muito bom mas deixa eu te falar onde está o seu coração seu coração está na excelência que tudo tem que ser feito da melhor forma possível e você quer o mover de Deus acontecendo no meio da excelência e tudo tem que ser dessa forma cara a internet fez algo muito ruim conosco a internet deixou a gente muito crítico sabe por quê? na internet você escolhe o que você quer assistir então você não vai escolher uma palavra de um pregador ruim você vai escolher uma palavra boa você vai lá no Hernandes Dias Lopes pra quem gosta dos pregadores mais calminho o presbiteriano cheio da palavra de Deus ou você vai em alguém que é mais pentecostal mais avivado mas você escolhe só os tops se você vai assistir um louvor você não escolhe alguém que está começando que é ruimzinho você vai só no povo que é top e aí você chega na igreja o que você quer encontrar aqui perfeição qualidade lá em cima o espírito crítico começa a entrar dentro de você e você perde perde o que Deus está derramando aqui por causa da crítica que está no seu coração eu estou falando isso porque eu vivi isso e eu sei o quanto isso foi ruim pra mim o quanto eu até deixei de me aproximar de pessoas porque eu falava assim se o cara é tão ruim assim cantando eu não quero nem ser amigo dele eu era assim gente você pode rir mas você pode olhar pra você também e identificar as críticas que existem dentro de você os comportamentos que você tem tido eu estou falando isso não é pra trazer condenação sobre você muito pelo contrário é pra que você consiga se libertar dessas coisas pra aproveitar da presença de Deus desse lugar da melhor maneira possível e a melhor coisa é você estar aqui cara não importa se o louvor tá bom ou se tá ruim não importa se eu acho que a mensagem que o pastor tinha que levar é essa ou é outra o importa é que Deus me trouxe até esse lugar e ele tem algo pra falar comigo e eu só quero aproveitar aquilo que Deus tem pra falar o meu coração e que eu saia daqui recebendo algo da parte de Deus que eu saia daqui transformado e não que eu saia daqui amargo crítico com as coisas amém? desculpa pela palavra é pesada mas nós só estamos no segundo ainda tem mais três vamos lá terceiro coração irado salmo 37 8 diz evite a ira e rejeite a fúria não se irrite isso só leva ao mal eu não sei você mas eu tinha um coração irado e eu percebia isso de forma muito clara no trânsito às vezes alguns vão se identificar aqui eu era o cara que dirigia buzinando piscando o farol pros outros darem licença pra eu passar e a Kate minha esposa perdeu a mãe num acidente de carro quando ela tinha 14 anos de idade então a Kate tinha muito medo de algumas coisas o ônibus virava passava assim segundo ela era pertíssimo do carro não era mas ela ficava com medo e eu dirigia de uma forma insana e ela falava assim comigo Rodrigo calma você está muito nervoso eu falei não aí ela pra que você buzina tanto eu falei pra educar as pessoas osso no trânsito porque que eu pisco o farol que o cara tem que entender que o lugar dele não é na pista da esquerda se ele está devagar ele tem que ir pra pista da direita quantas vezes gente eu passei vergonha de abrir o vidro do carro né o outro buzinar lá você abre o vidro do carro fala uma bobagem e depois você está lá todo arrependido né tipo assim eu sou um um bobo mesmo né porque misericórdia você fala assim Deus me perdoa né pra que que eu fiz isso que papelão que eu fiz mas eu percebia o meu coração irado e o pior que eu encontrava justificativa espiritual pra isso eu falava assim com a Kate eu sou um cara muito justo e as vezes a ira toma conta de mim eu lembro um dia que a gente foi num lugar comer pizza e aí eu trabalhava na prefeitura nessa época e você ganhava um vale era um ticket de papel na época e eu lembro que eu pedi lá uma não era pizza é macarrão vendia pizza e macarrão no lugar aí pedi meu macarrão primeiro eu perguntei moça vocês aceitam um ticket de papel? a mulher falou aceita eu falei então ótimo ela monta o prato você paga no final dei os dois tickets de papel pra moça ela tinha que me dar uns 12 reais de troco aí ela vira pra mim e fala assim a gente não dá troco pra ticket de papel aí eu falei moça você tinha que ter me avisado antes agora eu já servi ela mas a gente não dá troco eu falei então tá bom faz um vale o pessoal mais velho aí vai saber eles não tinham troco eles faziam um vale pra você num papelzinho lá do restaurante e depois você complementava o valor aí ela vira pra mim e fala assim mas a gente não faz vale também aí eu falei uai moça então nós temos um problema você tem que me dar 12 reais de troco como é que nós vamos resolver isso? ela falou assim não sei aí eu falei com ela assim então eu falei com ela assim eu tô sentindo que você não quer resolver então você liga pro seu gerente que eu converso com ele e resolvo com ele aí ela virou pra mim e falou assim eu não ligo pro meu gerente aí eu falei com ela assim então eu tenho a solução me dá meus tickets e eu como e aí a moça olhou pra mim e fez assim então tá eu peguei o ticket na hora que eu peguei o ticket a gente já me cutucou olhou pra mim e tipo assim o que é isso né Rodrigo? aí eu falei assim uai eu tô certíssimo eu quero o meu troco ela não quer dar o troco então ela devolve meu dinheiro o prato já tá feito ela não vai jogar fora eu como você também come mas glória a Deus né as mulheres são mais sábias que os homens Kate foi lá falou comigo vai fazer a diferença pra você perder 12 reais a mulher vai ter que arcar com o valor disso aqui do salário dela não sei o que não sei o que mas eu fiquei injuriado falei com a mulher ah então toma o ticket aí fica com o troco também pra você e fui comer lá indignado e Kate falando comigo você tem que parar com essa ira com esse nervosismo seu e eu lá assim eu sou justo Kate eu tô certo eu não tô errado quem tá errado é a mulher então assim inúmeras vezes eu via que até situações onde eu tinha razão a ira tomava conta de mim de determinada forma que eu perdia razão em várias situações da minha vida e eu identifiquei que eu tinha um coração irado e eu sabia que eu precisava tratar isso em mim não é fácil tratar um coração irado Deus vai te colocar em muitas situações irmão e você vai precisar ter um domínio próprio muito grande na hora do trânsito que o cara fizer uma bela atrapalhada na sua frente na hora em situações onde você está certo e você quer cometer a justiça de falar eu tô sendo justo mas você tá prejudicando alguém e você saber abrir mão em benefício do próximo pra ele não ser prejudicado e você às vezes tomar um prejuízo mas podendo até abençoar outra pessoa é uma luta muito grande em todas as situações que eu tenho enfrentado eu nunca falo que eu venci porque eu creio que é um tratamento de Deus na minha vida mas glória a Deus que eu tô muito melhor quando eu voltei da reunião com a imobiliária que eu falei com a Kate Kate a reunião foi desse jeito eu até falei com a mulher que eu vou orar pelo filho dela pedir o nome dele tal 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 aí Kate falou assim é você mudou mesmo porque se fosse uns anos atrás eu tenho certeza que seria diferente eu falei se bobear seria se bobear minha reação era igual a mulher tava esperando alguém que chegasse lá extremamente nervoso preocupado querendo matar a imobiliária pelo problema que tá acontecendo em casa mas glória a Deus que eu vejo o Espírito Santo me transformando eu sendo transformado pela palavra de Deus quarto coração coração ofendido você conhece pessoas que se ofendem por qualquer coisa você conhece pessoas que se você não der parabéns no aniversário delas elas fazem disso um drama eu não tô dizendo que não é importante você ter uma atenção ter um cuidado você parabenizar as pessoas mas tem gente que se você não dá um parabéns é um fim do mundo você não gosta de mim você não se importa comigo você não é mais meu amigo ou minha amiga gente outro dia eu tava saindo do supermercado aqui perto da igreja encontrei com um menino ali perto dos carrinhos na época de máscara não vi direito depois olhei pra trás cumprimentei ele passa um tempo tem um post no Instagram tem gente que vira pastor e ignora as pessoas já jantou na minha casa minha mãe fez comida pra ele e ele ignorou minha mãe aí Kate vira pra mim e fala assim eu acho que ele tá falando de você né não aí eu falei não Kate eu encontrei ele no supermercado a gente se cruzou lá eu cumprimentei ele fui embora isso já tem um tempo deve ser um caso recente aí Kate manda mensagem falou você tá falando é do Rodrigo ele falou assim é aí eu fiquei pensando né Kate conversou com ele lá eu expliquei pra Kate mas eu falei assim Kate eu não vi a mãe dele pra mim ele tava sozinho eu cumprimentei ele se eu jantei na casa dele almocei foi uma vez na vida eu nem lembro se eu ver a mãe dele na rua eu nem vou saber reconhecer ela e aí Kate foi conversar com ele com ele né no Instagram ali falou que tava comigo e teve que entendeu tem que explicar uma situação toda pra pessoa entender que gente a gente se cruzou cumprimentou não tem um caos maior de um mundo acabando porque ignorou a mãe não deu atenção não deu nada disso misericórdia depois disso eu comecei a andar preocupado na rua hoje eu ando assim alguém olhou pra mim na rua eu cumprimento outro dia Kate virou pra mim falou assim você conhece eu falei não mas olhou pra mim cumprimentei mal na história eu não fico né mas o que a gente precisa pensar será que a gente tem esse coração ofendido será que qualquer coisinha tá deixando a gente criar implicação com as pessoas perder amizades até que são preciosas na nossa vida porque não respondeu uma mensagem e eu sei que hoje a situação tá bem bem difícil assim né visualizou a mensagem mas não respondeu pega outro microfone ele pra mim fazendo favor alguém da produção o negócio tá solto aqui tá me incomodando um pouquinho só pegar outro microfone ele ô Tartes pega o microfone ele pra mim fazendo favor desculpa gente mas esse negócio soltou aqui fica batendo no rosto o tempo todo vai incomodando a gente a gente vai ficando descontraído então a gente precisa avaliar às vezes seu coração tá doente porque você se ofende com qualquer coisa eu não tô falando que é mimimi tem gente que sofre mais com as coisas mas a forma como você enxerga muitas vezes não é a forma como a pessoa do outro lado está vendo e você enxerga esse mundo só pela sua ótica nossa não lembrou de mim não gosta de mim que drama cara às vezes a pessoa teve um dia mega corrido mega complicado esqueceu que é seu aniversário eu sei aniversário do meu pai da minha mãe da Kate e da Sofia só minha sobrinha só não sei de mais ninguém glória a Deus no grupo da minha área tinha uma Luana que sabia o aniversário de 50 líderes de cabeça não sei como mas ela sabia de todo mundo do Léo da Ló dos filhos do Léo do pastor Paulo até uma memória um trem fora de série eu não sei se eu não te dei parabéns no seu aniversário me desculpe me perdoe eu te amo eu gosto de você do mesmo jeito se você não me der parabéns no meu aniversário está tudo bem irmão não é isso que define a nossa relação não é isso que define se nós somos amigos se um gosta do outro ou não não deixe o seu coração ficar doente por ofensas por coisas não é nem ofensa você se sente ofendido por coisas que nem foram feitas para te ofender e a última causa de doença que eu anotei aqui no coração e é a principal morte de muitos corações é a falta de perdão a Bíblia diz Mateus 18 21 22 então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes Jesus respondeu eu digo a você não até sete mas até setenta vezes sete fazendo uma alusão de que devemos perdoar as pessoas inúmeras vezes quantas vezes foram necessárias e mais uma vez não quer dizer que o que as pessoas fazem não quer dizer que isso não nos fira não nos machuque mas liberar perdão significa de você liberar sua vida para você seguir em frente não fique esperando tal pessoa te procurar para te pedir nossa mas ele que fez isso contra mim ele que tem que vir me pedir um perdão ok irmão se um dia ele vier te pedir um perdão glória a Deus você perdoa mas deixa eu te falar libera o seu coração dessa prisão quem está preso é você não é a pessoa que fez algo com você e as vezes você está preso lá no passado as vezes você está preso em situações que aconteceram na sua vida porque você não consegue liberar um perdão para essa pessoa de falar assim Deus eu perdoo não sei nem onde essa pessoa está ou as vezes está próxima de você mas Deus eu perdoo o que essa pessoa fez comigo que o Senhor abençoe a vida dela que o Senhor toque a vida dela que ela tem uma experiência contigo mas eu quero me ver livre dessa prisão eu quero que minha vida siga em frente eu não quero viver preso nisso e são muitas mas muitas pessoas que estão com o coração preso por falta de perdão onde você coloca o seu coração é o que vai reger a sua vida cuidado como está o seu coração cuidado onde está o seu coração a boca fala do que o coração está cheio o que tem saído da sua boca é uma análise para você fazer o que você tem falado quais são as palavras que você tem proferido e não é quando você está na igreja quando você está sozinho quando você está com pessoas que não são cristãs a gente precisa encher o coração da palavra de Deus salmo 119 11 diz guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti olha o ensinamento precioso aqui de Davi você quer parar de pecar você quer parar de ofender a Deus guarde a palavra de Deus no seu coração para você parar de pecar você vai precisar é buscar mais o Senhor é uma obra espiritual que precisa acontecer dentro de nós pare de ficar lutando apenas com suas forças contra o pecado e passa a viver essa luta junto com Deus Deus já venceu sobre a morte Deus já venceu sobre o pecado nele somos mais do que vencedores a sua vitória não está simplesmente na sua própria de disposição de querer mudar de querer lutar contra esse pecado mas a sua vitória está em Cristo Jesus é uma vitória que você obtém ela junto do Espírito Santo 1ª Reis 8.23 diz não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua verdade esse versículo é maravilhoso demais eu vou ler de novo 1º Reis 8.23 não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade de todo o coração é uma expressão que a gente costuma usar muito e a gente fala que a gente precisa crer de todo o coração a gente precisa buscar a Deus de todo o coração amar e servir a Deus de todo o coração confiar no Senhor de todo o coração louvar a Deus de todo o coração e a Bíblia reforça tantos versículos falando de todo o coração também porque quando a gente trata de Deus as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira se a gente quer servir a Deus a nossa devoção ao Senhor precisa ser feita com o máximo empenho é de todo o coração mesmo tem uma frase que muitas pessoas dizem também é Deus ele quer apenas o seu coração eu não gosto dessa frase porque não é apenas o seu coração se Deus tiver o seu coração ele tem você por completo Deus quer o seu coração é para te ter por completo não é apenas o seu coração Deus te chama nessa noite feche os seus olhos imagina Deus falando com você dá-me ó filho dá-me ó filho meu Deus te chama de filho dele e Deus te pede o seu coração dá-me ó filho meu o teu coração a palavra diz amará pois o Senhor o teu Deus de todo o seu coração de toda sua alma e de toda sua força amar não é apenas um sentimento amar é uma prática de vida provérbios 4 23 diz acima acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida queria chamar o pessoal da banda pode subir acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida cuidado com quem entra no seu coração cuidado cuidado como você tem reagido as coisas que tem acontecido ao seu redor cuidado como você tem reagido a sua vida pois do seu coração depende de toda a sua vida e a orientação de Deus para nós é guarde o seu coração queria te pedir para fechar os olhos e para você fazer uma avaliação de como está o seu coração como você percebe o seu coração nessa noite se você não consegue identificar peça para o Senhor te mostrar fala assim Deus há alguma doença no meu coração às vezes você está com o coração endurecido pelo engano do pecado às vezes você está com o coração que é crítico quem sabe um coração irado um coração ofendido um coração praticamente morto porque não consegue liberar um perdão e as doenças do coração elas são inúmeras você mesmo pode identificar algumas doenças do seu coração provérbios 1515 diz todos os dias do aflito são maus mas a alegria do coração é banquete contínuo Ezequiel 36 tem uma promessa de Deus que me alegra muito e é o que eu comecei a orar para Deus fazer na minha vida e lá diz assim darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne eu adaptei esse versículo para mim e eu lia ele assim darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês tirarei de vocês um coração doente e em troca darei um coração de carne e eu comecei a pedir para Deus falar Deus faz uma operação espiritual aqui em mim tira esse meu coração doente tira esse meu coração que é crítico tira esse meu coração que é irado tira esse meu coração que muitas vezes quando eu peco me diz que ah isso é uma coisa pequena não tem tanta relevância e eu comecei a falar Deus eu quero um coração novo se tem uma boa notícia que eu posso te dar irmão é que Deus ele é especialista em fazer novas coisas tudo que Deus precisa é que você apresente o seu coração para ele tudo que Deus precisa é que você apresente a sua vida para ele tudo que Deus precisa é de uma humildade de você dizer Deus eu não estou sabendo conduzir a minha vida da melhor maneira possível o sinal claro disso Deus é meu coração que está doente que a gente sempre falava uma frase comigo que era muito engraçada mas ela falava assim tem um pretinho no seu coração e o pretinho no seu coração é como se fosse uma manchinha que está ali pode ser pretinho pode ser amarelinho pode ser azulzinho pode ser qualquer coisa gente mas é algo que está ali no seu coração que vai causando uma doença e o que a gente precisa fazer é pedir para Deus vir e nos limpar e nos lavar com teu sangue que foi derramado ali na cruz a banda vai ministrar uma canção e eu queria te dar oportunidade de vir aqui à frente se consagrar ao Senhor de apresentar o seu coração a Deus se você sente que seu coração precisa ser limpo que você precisa ser purificado ou até Rodrigo eu não preciso nem de uma purificação eu preciso de um coração novo que Deus me dê um coração de carne tira esse coração de pedra eu queria te convidar aqui vir aqui para frente ter o seu tempo com Deus você pode fazer isso no seu lugar mas eu aprendi algo de Deus que eu tenho compartilhado aqui sempre quando eu quero tomar uma nova postura uma nova decisão na minha vida eu aprendi a dar um passo em direção ao Senhor e não ficar simplesmente quietinho no meu lugar eu aprendi a me expressar para Deus falando Deus faz algo de novo em mim Deus e se você quer ter seu coração purificado se você quer receber um novo coração do Pai nessa noite eu queria te convidar a vir aqui para frente tenha o seu momento com Deus e depois nós vamos orar juntos Pai nós apresentamos aqui diante do Senhor o nosso coração a nossa vida Deus Pai nós nos quebrantamos mesmo diante da tua presença nos colocamos mesmo numa posição de rendição ao Senhor pois queremos entregar ao Senhor o controle mesmo de nossas vidas Deus leva Deus toma de nós esse coração amargurado esse coração doente Deus esse coração de pedra Pai nós reconhecemos aqui as nossas falhas os nossos erros muitas vezes atitudes e ações que tem ofendido ao Senhor e nós reconhecemos a necessidade de caminhar mais próximos de Ti mais sensíveis ao Teu Espírito Santo por isso nós nos rendemos a Ti Deus perdoa mesmo Pai as nossas falhas os nossos pecados os nossos erros e nós te pedimos Deus derrama mesmo do Teu Espírito Santo sobre nós Pai enche mesmo a vida de cada um aqui hoje Deus passeia mesmo no nosso meio purificando corações passeia no nosso meio removendo corações de pedra e dando aqui corações de carne Deus corações sensíveis ao Senhor Deus oh Pai nós queremos viver um 2023 em paz queremos viver um 2023 com um coração limpo leve puro Deus um coração que realmente agrade que honre ao Senhor Deus Pai vem fazer algo que só o Senhor pode fazer Deus não é na nossa própria força Pai não é no nosso próprio querer no nosso agir mas é algo que vem do alto é algo espiritual é o Senhor quem faz Deus por isso nós apresentamos o nosso coração diante de Ti Pai lava purifica transforma Deus e nos leve mesmo em segurança para a Tua presença Deus nós guardamos aqui o nosso coração no Senhor Deus nós assumimos um compromisso aqui de Te buscar de guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti nós declaramos aqui um ano de 2023 um ano de paz paz com Deus paz com as pessoas paz consigo mesmo nós declaramos aqui um ano de 2023 um ano de santidade Deus um ano de viver de forma separada de forma distinta mesmo para o Senhor Deus chega de querer agradar as coisas desse mundo mas nós queremos agradar é ao Senhor Deus nós consagramos a nossa mente os nossos olhos o nosso ouvir a Ti Pai a nossa vida pertence ao Senhor Deus e nós declaramos juntos que 2023 será diferente 2023 será um ano de paz um ano de vitória não porque problemas não vão existir mas porque teremos a paz que é o Senhor conosco saberemos reconhecer a Tua presença dia após dia e sabemos que a melhor decisão de nossas vidas é Te honrar é caminhar permanecendo fiel ao Senhor Deus eu oro pedindo Deus faça grandes coisas aqui em nosso meio Deus faz grandes coisas através da juventude dessa igreja Pai nos leva mesmo a sermos jovens apaixonados pelo Senhor apaixonados pela Tua Palavra Deus mais prazer em ler a Tua Palavra do que mexer no celular do que assistir uma série Deus nós queremos mergulhar no Senhor queremos firmar os nossos alicerces na rocha que é Jesus é Deus faz grandes coisas Pai há uma juventude rendida ao Senhor Deus há uma juventude disposta a pagar um preço Pai e nós queremos viver grandes coisas com o Senhor não só nesse ano de 2023 mas pelo resto de nossas vidas Pai abençoe a vida de cada um desses que vieram aqui à frente daqueles que não vieram também mas que a gente possa dia após dia examinar o nosso coração apresentar o nosso coração a Ti saber reconhecer as nossas falhas nossos erros e os nossos pecados que o Senhor nos lave nos purifique que a gente receba dia após dia o milagre da vida com o Senhor Deus abençoe todos que estão nos assistindo de casa todos que vieram presencialmente os que estão de férias que a gente viva um 2023 honrando e glorificando o nosso Deus que o Senhor te abençoe que Ele te leve em paz que Ele te leve em segurança e saiba Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida no ano de 2023 não endureça o seu coração não deixe que o seu coração fique doente mas vamos juntos em família em unidade em amor caminhando com Deus buscando ao Senhor dia após dia vivendo uma vida extraordinária aqui na terra Deus te abençoe vá em paz sábado que vem pastor Samir com uma palavra especial para nós compareça Deus vai fazer grandes coisas aqui E Amém Amém Amém.